é WCF, ou Connected Developer Systems. E eu vim aqui para falar para vocês um pouco da plataforma Azure da Microsoft. Eu achei muito oportuno a minha palestra ser logo após uma palestra que explica Cloud Computing. Achei muito bacana a palestra do colega da Local Web, porque eu já pego esse gancho da explicação de Cloud Computing e posso focar na estratégia da Microsoft quando ela diz que está tendo um sistema operacional em nuvem, que é o que ela chama de Azure Service Platform. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria passar uma mensagem para vocês. Saudações, tricolores. Sou São Paulino. Então, só passar essa mensagem, que eu acredito que aqui a maioria é São Paulino. Quem é São Paulino aqui levanta a mão, por favor. Muito bem-vindos. Os outros também, dos outros times. Lamento aí pelas... Pelas contrapartidas da vida aí. A nossa agenda, pessoal, nós vamos falar um pouquinho por que uma plataforma na nuvem. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre a arquitetura do Azure Service Platform. Falar um pouco, mostrar um pouco também desses serviços. Eu tenho uma ou duas demonstrações de uma aplicação rodando no Azure e como que eu publico essa aplicação dentro do Azure Platform. A gente vai falar dos SDKs e abrir uma sessão de perguntas. É claro que eu não vou poder mostrar, fazer demonstração de todos os serviços. Mas com certeza vai dar para mostrar algumas coisas bem legais. Alguém aqui já viu o Azure? Já viu alguma coisa? Leu? Beleza. Então vai ser bem legal para muita gente que não viu nada ainda. Bom, por que uma plataforma na nuvem? Bom, primeiro, a redução dos custos de capitais de operação. Isso nós vamos falar das empresas de médio e pequeno porte. Imagina uma startup que ela quer simplesmente inicializar com uma aplicação web 2.0, um site web 2.0. O cara foi lá, teve uma ideia fantástica, tipo um Twitter da vida. e que começou a ter milhões de pessoas acessando e mandando mensagens de uma hora para outra, fez um boom. E quando esse cara está projetando, ele não pensou na arquitetura que está por trás disso, quantos acessos ele iria ter, como que ele teria que dimensionar. Então ele simplesmente foi lá, criou um projeto, um site, colocou na web e começou a acontecer. Então, quando eu trabalho com uma arquitetura voltada na nuvem, eu esqueço ou paro de me preocupar, devido à elasticidade dessa TI, o dinamismo, com custos operacionais de infraestrutura. Porque eu passo agora a não ter que dimensionar hardware, e sim o processamento. O que eu quero? Eu coloco lá no Azure e simplesmente, se vai crescendo essa demanda por essas aplicações, ele simplesmente vai dimensionando para esse acesso. E depois, eu tenho um modelo de negócio que eu pago por essa flexibilidade. Então eu simplifico também a implantação de aplicativos e a gestão. Por quê? Eu não me preocupo com a infra que está por trás. Se eu sou uma empresa que tem um aplicativo, um software de RP, e eu vendo esse software de RP para meus clientes, eu tenho requisitos para que esse sistema rode. E geralmente são servidores de banco de dados, servidores de aplicação, sistema operacional que tem que estar no desktop. Ou seja, eu tenho que fazer toda uma infraestrutura para que eu possa comercializar o meu aplicativo ou que eu possa fazer aquele aplicativo rodar. Um custo para aumento de carga. Então a gente tem situações em que eu tenho um e-commerce, muitas empresas procuram, falam, eu preciso criar uma loja virtual, eu preciso fazer um e-commerce. E aí você faz o dimensionamento desse e-commerce. Porém, em determinadas épocas do ano, eu tenho picos. Natal, dia das mães, dia dos pais, eu tenho picos de demanda, de requisição do meu aplicativo. O que uma empresa geralmente faz? Ela mede como que ela vai fazer esse, qual vai ser a próxima demanda, olha, vou ter um acréscimo de 20%, de 30%, e ela vai lá e compra um hardware para poder fazer esse dimensionamento. Acontece que durante boa parte do ano, esse hardware fica o quê? Ocioso. Porque ele dimensionou além, justamente para garantir. Então, eu não tenho um bom aproveitamento. Então, eu tenho um custo mais eficiente com aumentos, onde eu pago apenas quando eu uso aquele volume excessivo. Se eu não estou usando aquele pico, eu não vou pagar. Eu passo a ter foco em novas funcionalidades e não na infraestrutura. Então, alguns estudos apontam que 70% do que uma empresa geralmente gasta com TI é para manter a infraestrutura. Os outros 30% que é apenas para projetos. Novos projetos, para inovação dentro da empresa. Então, eu tenho a TI como estrutura e não como parte do core business. Quando eu passo para um modelo de cloud computing, eu tenho um foco nas funcionalidades do negócio e não em manter essa estrutura. A gente vai ver como que isso é feito. Então, para a gente poder entender um pouco sobre esse modelo, nós temos o modelo tradicional das grandes corporações, das grandes empresas que nós chamamos de on-premise ou local hosted. Ela está hosteada localmente. Eu tenho as minhas próprias máquinas, a minha, trato toda a minha conectividade, trabalho todo o software. Eu tenho total controle sobre esse ambiente. Sou eu que domino esse ambiente. Eu tenho total responsabilidade, capacidades, até ficou um pouco errado ali, capacidades estáticas, custos de capitais antecipados para a infraestrutura. Quando eu tenho um modelo self-hosted, ou seja, auto-hospedado, eu tenho que tratar todas essas questões. Isso já é realidade hoje, nós chamamos de on-premise, nós temos grandes empresas como bancos, como financeiras, bancos, empresas de automóveis, essas grandes corporações já trabalham com esse modelo e elas mantêm seus data centers proprietários. Quando eu parto para um modelo hosteado, ou seja, aqui é onde muita gente confunde com cloud computing e tem algumas diferenças que nós vamos trabalhar que não significa totalmente cloud computing, que é o que? Eu alugo máquinas, então eu trabalho com aluguéis de máquinas, então eu diminuo um pouco do meu custo, eu tenho conectividade, eu tenho um menor controle, porque automaticamente o data center passa a tomar conta disso daí, até quando eu preciso fazer uma conexão na minha máquina, nesse data center, eu tenho algumas restrições, eu tenho que ser assistido, eu tenho menor responsabilidade, porque quem passa a garantir link, energia, disponibilidade, escalabilidade, passa a ser o data center, então ele é que vai me garantir, então eu passo parte desses custos para esse ambiente, eu tenho maior flexibilidade, diminuição dos meus custos, maior flexibilidade e pagamento de capacidade fixar, mesmo que ocioso, então aqui começa um pouco da diferença do que nós chamamos de cloud computing, aqui eu aluguei uma máquina, eu não aluguei processamento, eu não aluguei serviço, aluguei uma máquina, eu tive que mesmo assim dimensionar a capacidade dessa máquina, eu tive que dimensionar como eu vou hospedar o meu software dentro dessa máquina e caso store, em termos de volume de acesso, isso cresça de uma forma não prevista, eu tenho que ir lá e contratar mais recursos e começar a alocar e implantar essas máquinas. Aqui no ambiente on-premises, eu tenho algumas responsabilidades também relacionadas, por exemplo, a pets de correções de sistema operacional, eu tenho que manter essa infraestrutura, equipe, que não me gera, num primeiro momento, valor agregado ao meu negócio, é apenas manter uma estrutura que ela existe. Quando eu passo para esse ambiente, eu também tenho essa responsabilidade, porém, dividida com o self, com o data center. Só que essa questão aqui, capacidade fixa, mesmo se ocioso, é uma questão da TI elástica. Eu tenho que ter a capacidade de provisionar, ou seja, de crescer o processamento à medida que eu necessito, e não à medida que eu provisiono e vou lá e compro o hardware e tem um pico de sobrecarga da minha aplicação, caiu, eu volto para o tempo ocioso. Então, nós vamos ver que a plataforma Azure, ela trabalha com isso, com o que nós chamamos de app fabric, com app fabric controller, desculpa, que é o mecanismo, a inteligência do Windows Azure para que, quando um determinado servidor cai, outro já sobe e assume automaticamente, se eu tenho uma maior demanda da minha aplicação, ele já começa a alocar mais servidores automaticamente e, se eu não tenho essa demanda, ele aloca esse processamento para outra pessoa que está requisitando. Então, nós passamos aqui à plataforma cloud. Então, eu tenho uma infraestrutura compartilhada com diversos clientes, que é o que nós chamamos de Windows Azure e os data centers da Microsoft. É totalmente virtualizado e dinâmica. Então, quando eu estou iniciando um novo servidor, um servidor caiu e outro sobe, eu estou falando de uma máquina virtual que já está subindo e assumindo todo esse processamento. Totalmente escalável e disponível, abstraído da infraestrutura, eu não sei o que está por trás, não sei onde está esse servidor, não sei qual é esse servidor. Eu tenho uma plataforma que é um site no qual eu crio os meus serviços, faço as minhas alocações, mas eu não faço a menor ideia de qual data center está esse servidor, onde que ele está hospedado, que servidor que é esse, eu não vejo ele fisicamente. Eu tenho serviços de alto nível e eu pago conforme eu uso. Exemplo, aqui a gente começa a comparar um pouco com serviços de energia elétrica. Há muitos anos atrás, na revolução industrial, nós tínhamos o que? Se eu queria que a minha indústria tivesse energia elétrica, eu construía praticamente uma subestação elétrica na minha indústria. Hoje eu construo o meu prédio comercial ou a minha casa, eu apenas ligo ele ao poste, plugo na tomada, tenho energia elétrica à minha disposição e no final do mês vem uma conta baseada no que eu usei. A mesma coisa agora seria a disponibilização de infraestrutura de tecnologia, de processamento, de hospedagem de aplicações. Eu passo a pagar pelo que eu consumo. Isso aí são várias formas de negociação. Eu posso trabalhar baseado em transações, em volume de dados trafegados, ou seja, várias formas de pagamento e negociação. Então, eu também tenho um foco dos dois lados. Eu acredito, até que o colega falou na palestra anteriormente, não é que os serviços on-premise, os data centers, self-hosted, não vão acabar. Tem empresas que vão continuar mantendo e elas necessitam dessa manutenção. Então, a Microsoft acredita num modelo híbrido, num modelo onde você tenha o seu on-premise e parte também está na nuvem e vice-versa. Então, você roda parte da sua aplicação local, parte na nuvem e vai fazendo essa contrapartida. Bom, falando de Azure e platform especificamente, nós temos três pilares. Windows Azure, SQL Azure e o AppFabric. O AppFabric, na verdade, é o que era conhecido como .NET Services. Quem já está acompanhando um pouco da plataforma Azure, já está alinhado que é o substituto do que era .NET Fabric. Ele é tão novo o termo, que nem logomarca para ele tem. Está vendo? Os outros têm logomarca, o coitado está aqui, só o texto. Mas o que é o Windows Azure? Para nós, em termos de abstração, seria o sistema operacional na nuvem. É ele que eu vou utilizar para hospedar os meus serviços. Ele que eu vou utilizar para dimensionar o que eu preciso e contratar o que eu preciso para poder estar rodando as minhas aplicações. Então, ele proveu um ambiente virtualizado baseado no Windows Server. Então, na verdade, o que está por trás são várias máquinas virtuais rodando o Windows Server 2008, R2. com todos os patches aplicados, ou seja, mas tudo baseado em hypervisor. Eu tenho o storage de armazenamento durável, no caso, para arquivos, gerenciamento automatizado e orientado ao modelo de serviço. Então, seria para mim, quando eu falo o Windows Azure, o sistema operacional em nuvem. Depois nós temos o SQL Azure, seria o banco de dados na nuvem. só que agora eu não contrato mais servidor de banco de dados. Eu contrato serviços de banco de dados. Então, eu quero criar um banco de dados na nuvem, eu crio esse banco de dados, ele vai ter as tabelas, ele tem tudo que um banco de dados normal possui, porém, ele está na nuvem e eu vou mostrar em alguns slides como isso funciona dentro do Fabric Controller. A PP Fabric é uma Service Bus, ou seja, um barramento, para você colocar os seus serviços que vão ser consumidos. Então, quando você desenvolve baseado em SOA, você joga seus serviços lá, esses serviços podem ser serviços que você comercializa, que as pessoas simplesmente vão acessar, as aplicações dessas pessoas vão estar acessando o seu serviço, ou serviços que acessam as suas próprias aplicações, enfim, você tem várias utilidades. e ela provê controle de acesso, controlado por regras e baseado também em algumas declarações. Bom, às vezes, quando a gente faz essa apresentação, o pessoal costuma questionar, poxa, mas como que, se a Microsoft está prevendo toda essa arquitetura na nuvem, como é que ficam os serviços atuais, os softwares atuais, como que vai ser dividido esse investimento? A Microsoft, ela continua normalmente investindo no que ela considera os serviços que já estão rodando no mercado on-premises, Windows Server, SQL Server, Bistalk, o SharePoint, Microsoft Dynamics, e claro, transportando esses serviços também para a nuvem. Então, se eu tenho uma necessidade de ter aplicações rodando na nuvem, eu vou estar lidando com esses serviços, .NET Service, no caso, a PP Fabric, e se eu estou rodando on-premise, eu vou estar trabalhando com esses produtos. Mas o que é interessante é que quando eu falo cloud, o que está por trás é isso daqui. O que está por trás é .NET Framework 3.5, SP1, para rodar as minhas aplicações .NET, Windows Server 2008 R2, virtualizado, SQL Server, Então, quando eu falo em SharePoint na nuvem, eu estou falando de um SharePoint Service instalado e oferecendo ele como serviço, ou seja, é um mix das duas plataformas. Então, aqui só, falando das funcionalidades do Azure, quais são as principais funcionalidades dele, as exigências. E aqui, que é onde a gente começa a brincar com o funcionamento da plataforma Azure. Eu comentei com vocês que o Fabric Controller é que é o responsável por distribuir a sua aplicação na malha de servidores, na quantidade de servidores. Ele, aqui tem um cérebro, que é considerado a inteligência para poder fazer essa distribuição e dimensionamento. Então, eu tenho aqui a minha aplicação, meu serviço, aqui eu tenho o portal, a API do portal do Windows Azure. Então, eu jogo no modelo tradicional o meu serviço em algum servidor ou alguns servidores. Feito isso, eu tenho lá os meus bancos de dados, faço meu load balance, faço toda a minha operação da minha aplicação e boa. Só que eu sou o responsável por manter esse ambiente. Quando eu passo para o modelo no service deployment, ou seja, eu faço um deployment através da plataforma Azure, eu construí a minha aplicação dentro do Windows Server 2008, desculpa, dentro do Visual Studio 2008 e mandei publicar, ou seja, ele faz o deployment, automaticamente o app Fabric pega o meu serviço, o portal pega essa codificação, esse aplicativo, o Fabric Controller vai subir as instâncias e ele vai jogar o meu serviço dividido em vários servidores ou, enfim, de acordo com a demanda e assim por diante. Só que totalmente transparente para o desenvolvedor. No momento que eu estou fazendo isso, eu não sei o que está sendo feito por trás, mas o que ele está fazendo é isso daqui. Se eu for fazer um escalonamento da minha aplicação, aumentou o volume, chegou Natal, está vendendo muito, começou a aumentar, o Windows Azure identificou e aí ele começa a distribuir os meus serviços em vários outros servidores automaticamente. Aí a conta vem no final do mês, você usou mais processamento, mas aí vai depender do seu contrato, enfim, várias outras características. Mas é basicamente isso. Como que funciona? Ou seja, diminuiu o fluxo, ele automaticamente redistribui, ou seja, deixa na configuração tradicional e ele passa a processar, ou seja, distribuir o serviço de processamento para outros que estão requisitando. A parte de recovery. Eu estou lá rodando a minha aplicação e de repente um servidor deu crash. O HD, alguma parte de hardware, alguma coisa deu problema. automaticamente o app fabric identifica e sobe outro servidor automaticamente com a minha aplicação. Isso tudo, como eu falei, automaticamente. Caiu, o app fabric vai identificar que uma das máquinas que rodam o meu determinado serviço não está funcionando legal, ele identificou isso daí, ele já isola essa máquina, sobe outra em tempo real. E aí, subindo outra máquina, a minha aplicação volta a estar estável. Então, ele é uma plataforma de serviços flexíveis, focado para a internet, então ele tem a mesma escala e ele é baseado em padrões. Então, eu tenho baseado em padrões e protocolos como a HTP, REST, SOAP. Então, eu mantenho alguns investimentos de aplicações que utilizam esses padrões. Se eu for desenvolver aplicativos, eu vou estar usando ferramentas de desenvolvimento padrões que já estão no mercado, para quem já desenvolve, por exemplo, a plataforma .NET, para quem já conhece e trabalha com integração do Active Directory, por exemplo, eu posso colocar uma aplicação que ela vai ser, eu preciso identificar um determinado usuário, ela identifica esse usuário na plataforma Azure, na minha empresa e depois sobe ele para a minha aplicação na nuvem. onde roda tudo isso? Então, rodam nos data centers da Microsoft, aqui estão algumas fotos de divulgação, então, nós estamos falando de mais de 20 data centers que estão sendo construídos ao redor do mundo, 500 milhões de dólares de investimento em cada data center, para quem não viu ainda, basta acessar no YouTube e digitar data center strategy Microsoft, que tem vários vídeos mostrando como que são feitas as estratégias de data center da Microsoft, dentro desses vídeos mostram inclusive alguns containers, alguns caminhões chegando e colocando containers com vários servidores e automaticamente já ligando e subindo os servidores, então é uma referência interessante para vocês estarem procurando. E aqui agora eu vou falar um pouquinho do SQL Azure. O SQL Azure, ou seja, o SQL na nuvem, ele provê serviços de banco de dados como processamento para dados estruturados e não estruturados, sincronização, reporting, leia-se reporting service, eu posso extrair relatórios do reporting service baseado em bancos de dados que estão na nuvem, data mining, mineração de dados, dados de referência e assim por diante. Ou seja, vários serviços relacionados a banco de dados eu tenho já disponível na nuvem. Só que, é claro, tem algumas mudanças de arquitetura, por exemplo, agora, como eu não trabalho com servidor, eu posso ter parte das minhas tabelas num banco, num servidor, parte das minhas tabelas em outro servidor e o app, o Fabric Controller é que vai gerenciar tudo isso daí para saber onde que está. Na minha visão como desenvolvedor, é um banco de dados que está lá não sei aonde e eu estou usando, acessando, gerando informação, buscando informação desse banco de dados. Vou pegar aqui. O app Fabric é um barramento de serviços, onde eu tenho lá disponível todos os meus serviços que eu quero expor para a web. então vamos supor que eu quero colocar um serviço de validações de nomes no Serasa e quero cobrar por isso daí. Então eu crio esse barramento de serviços que já faz isso aí e disponibilizo e aí a pessoa pode comercializar esse serviço ou que seja um serviço que é baseado na composição de aplicações. Então se você já desenvolve baseado no modelo SOA, você vai criando os seus serviços, vai disponibilizando ele e aí ele vai pegar e você pode estar acessando ele diretamente na nuvem. seria como um, entre aspas, um servidor de aplicação onde você tem lá os seus serviços que estão rodando. Bom, aqui mostra a sua aplicação acessando esse barramento que através desse barramento eu acesso vários outros serviços. Então eu acesso esse barramento quem já conhece Enterprise Service Bus, que é o barramento de serviço e eu posso acessar N serviços que estão na minha rede local, estão na nuvem, estão em outros fornecedores, estão em clientes, parceiros e assim por diante. Aqui eu tenho também a mesma aplicação, só que baseada em Access Control, fazendo controle de acesso. Aqui eu já estou disponibilizando um serviço e fazendo o controle de acesso a esse serviço. E aqui uma outra aplicação, observe a URL, Cloud App, que vocês vão ver na demonstração, que ele já cria essa URL para você, ele está rodando dentro do Windows Azure. eu tenho um banco de dados na nuvem, esse banco eu acesso ele através de um protocolo SOAP, então eu estou lá fazendo o acesso direto, digamos assim, esse banco de dados. E eu posso também ter um serviço rodando on-premise, ou seja, self-at-hosted, está hospedado na minha empresa, que eu acesso ele através do barramento de serviço. então eu acesso ele via protocolo REST, entre esse barramento, e esse barramento acessa o meu serviço. Então ele é uma camada que eu tenho na nuvem para poder acessar outros serviços, sejam eles self-at-host, seja eles on-premise, ou seja eles em outros lugares. E eu posso também fazer o controle de acesso. Agora eu queria fazer uma pequena demo antes de... para que vocês pudessem ver. Então eu vou fazer aqui mostrar para vocês o portal e como que eu crio um projeto dentro desse portal. Para todo mundo ver, eu vou acessar até via Chrome. Porque tem muita gente que me pergunta, ah, mas vai rodar só no Internet Explorer quando o cara acessar via Azuri. Eu vou rodar via Chrome. Esse daqui, pessoal, é o portal do Windows Azuri. Então se você... Através daqui você vai ver toda a parte de preço e informações sobre a plataforma Azuri em geral. No meu caso, eu vou acessar a minha conta. Então eu vou acessar o Windows Azuri. Ele vai pedir a minha autenticação. No caso, ele já autenticou automaticamente. Aqui ele está me dando um warning. Que nesse warning, na verdade, quer dizer o quê? Que vai expirar o meu CTP, ou seja, meu período de teste agora é dia 31 de janeiro. Então, para que eu possa utilizar, eu vou ter que solicitar uma outra conta e assim por diante. Então eu já tenho aqui um serviço criado. Que é o Demonstração. Mas antes disso, eu vou passar pelos outros serviços. Então aqui eu tenho o SQL Azuri. E aqui eu posso fazer a criação do meu banco de dados. Então eu já tenho um banco de dados criado aqui, chamado BR Soluções. Eu posso verificar a string de conexão desse banco de dados. Então observe, se eu for conectar utilizando a DO.NET, essa é a string de conexão. Se eu for conectar utilizando a DBC, essa é a string de conexão específica para acessar meu banco de dados. Eu posso estar criando outros bancos de dados. Então, eu defino de 1 a 10 giga. claro que por ser teste eu ainda tenho essas limitações. E aí ele criou meu banco de dados. Onde ele criou? Como ele criou? Não faço a mínima ideia. Eu sei que eu tenho um banco de dados chamado BD Test. Aqui no app Fabric é onde eu vou criar os meus serviços e hospedar esses serviços para que eles sejam consumidos por outras aplicações. Sejam elas internas, ou aplicações na nuvem. Marketplace. Isso aqui é novo também, saiu há pouco tempo. É um local onde as empresas podem começar a publicar os seus serviços que elas pretendem comercializar dentro do Windows Azure. Então, é um local para que você possa postar as suas aplicações e que essas aplicações sejam encontradas para que você possa comercializá-las. Então, vamos aqui para o Windows Azure. eu já tenho uma demonstração, eu vou subir uma e eu tenho uma aqui. E aí ele está me mostrando que eu tenho uma aplicação rodando. está vendo? Chamei ela de deploy demo, ela está pronta para uso e essa aqui já é a URL que está disponível. Ela é uma aplicação Asp.net que eu criei dentro do meu Visual Studio, fiz essa aplicação e hosteei ela, já publiquei ela direto no Windows Azure. Então, vamos acessar ela aqui. Está aqui um botãozinho, eu clico, bem-vindo ao Windows Azure. Uma aplicação que já está rodando. Como que eu faço para essa aplicação rodar dentro do Windows Azure? Posso abrir aqui o Visual Studio, iniciar um novo projeto e eu tenho um template específico para o Windows Azure. Então, você baixa esse template usando o Visual Studio 2008 e se você estiver usando o Visual Studio 2010, ele já vem direto para você. E aí, eu vou nomear esse serviço aqui. Demo. Ok. Ele vai me perguntar que tipo de serviço que eu quero estar criando, se é um serviço WebRole, se é um serviço WCF, que é um serviço do tipo SOA. Criar um WebRole. Ok. Se a gente observar, é uma página ASP como outra qualquer. Ok. Eu tenho aqui minha página default ASPX e apenas tenho esse pacote a mais aqui, que é o que vai fazer o diferencial na publicação do meu serviço. Então, eu vou criar aqui quase que a mesma demo. Vou colocar um label. um button. E esse button vai escrever uma mensagem nesse label. Que é uma mensagem que eu quero passar para vocês. Beleza? Vamos todo mundo torcer para São Paulo. Quando eu mando rodar essa aplicação, aqui vem uma questão que eu consigo rodar ela local e eu tenho um serviço que simula o Windows Azure local. Quando eu crio uma aplicação ASP.NET e eu faço, eu rodo ela e ele cria um WebServer para mim, a mesma coisa ele faz quando eu rodo uma aplicação que é para o Windows Azure. Ele cria a simulação do Azure aqui para mim. Então, observa que ele já criou uma URL para mim, como se eu estivesse fora, externo. Rodei a minha aplicação e esse serviço está rodando aqui. Que é o Simulation Environment. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. está aqui. Então, ele está simulando todas as requisições, ele criou para mim entre aspas um servidor. Então, está tudo trafegando aqui como se eu estivesse na plataforma Azure. Fiz o teste. Quero jogar isso daí lá no Azure. Como que eu faço? Botão direito. Mando publicar. ele já abre para mim o browser conectando lá na plataforma Azure, onde eu vou fazer a minha autenticação. Não, 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 para você. Vou criar um novo serviço. Vou ver se ele vai permitir na minha conta de teste, senão eu vou jogar num serviço existente. Eu quero criar um serviço de host, e não um serviço de storage. Qual que é a URL que eu desejo disponibilizar esse serviço? Ele já vê a disponibilidade dessa URL para ver se não tem nenhuma aplicação que já utiliza. Beleza. E aqui eu começo a também poder ter opção de onde ele vai estar digamos hosteado. Então aqui qualquer lugar da Ásia. É claro que vai ter mais opções quando eu tiver um pacote que eu esteja pagando, então eu posso falar, esse serviço vai rodar em algum lugar dos Estados Unidos, em algum lugar no Brasil, se for disponibilizado algum data center. Mando criar o serviço. e a partir desse momento eu já posso publicar a minha aplicação. Então ele criou o serviço aqui, ele vai criar a parte de deploy, então eu tenho essa parte já pronta e aí eu vou fazer o que agora? Jogar a minha aplicação lá em cima. mando dar o deploy e ele me pede o que? Os dois arquivos que eu falei com vocês, que ele tem naquela pasta lá. Então, que é o CSPK e o CSFG, que são os arquivos de configuração. é, ele não está deixando eu subir, quer ver? É que eu já tenho uma aplicação, ele não está deixando eu subir pela minha conta. vou parar o serviço e deletar e tentar subir essa outra. Na verdade, eu acho que eu vou subir nessa mesma aplicação, só para... Aqui eu estou parando a minha aplicação, estou simplesmente suspendendo, porque eu vou remover essa aplicação da plataforma Azuri. Nesse trabalho, o Fabric Controller está pegando todos os servidores que foram utilizados para poder subir essa aplicação e está removendo essa aplicação. Aqui ele está me dando status que ela está parada, vou fazer o delete. E aí eu vou subir a minha outra aplicação. Ele não está deixando. Esperar ele terminar de fazer o... Enquanto ele está carregando aqui, eu vou finalizar as outras questões, e aí a gente volta para a demo. Para a gente poder fazer algumas considerações de design. Obrigado, palma.